Meu bebê não dorme bem. Daniel, eu acho que meu bebê tem um sono prejudicado, ele não consegue dormir à noite, ele mama várias vezes. Ela vai a cada duas horas para o peito, Daniel, ela acorda e aí ela faz, e aí eu boto o peito na boca, ela mama, nem abre os olhos, mas ela volta a mamar, suga e aí então dorme. Mas eu acho, eu estou preocupado, Daniel, porque eu acho que ela não dorme direito, toda hora acorda. E aí, o que você me diz? Gente, isso que eu acabei de relatar aqui, essa historinha, eu ouço, tipo, muitas vezes, diariamente, pelo menos todos os turmos de consultório. O sono do bebê, nos primeiros meses de vida, é muito fragmentado. Nas primeiras semanas, excessivamente fragmentado. O bebê dorme períodos, pequenos períodos. Eu fiz outros vídeos aqui, não vou falar sobre o sono do bebê, mas o normal do bebê é dormir fragmentos de sono. E ali, a partir dos cinco meses, três a cinco meses, começa a concentrar sono mais na madrugada, a dormir mais horas consecutivas. Alguns bebês, eles constroem um hábito de iniciar ciclos de sono mamando. Todos nós fazemos ciclos de sono. Todos nós entramos num processo de adormecimento, tranquilizar o corpo, entrar em sono, um sono profundo, se manter ali por alguns minutos e depois a gente eleva o nível de consciência. Volta a superficializar e vai acordando. Algumas pessoas conseguem emendar, na noite, os ciclos de sono. Adormecem, começam a superficializar a consciência e voltam a dormir novamente. Tem pessoas privilegiadas, na minha opinião, eu não consigo. Eu, às vezes, acordo na madrugada e preciso de alguns minutos para voltar a dormir de novo. E tem pessoas que conseguem dormir e nem se lembram desses intervalos que acordaram. Dormem, como diz o ditado, a música, um sono só. Dormem e acordam de manhã cedo sem nem ter lembrado que acordou algumas vezes na noite. Mas sim, você acorda durante a madrugada. E um bebê também acorda várias vezes na madrugada. E é mais ou menos esse período aí, de uma hora e meia, duas horas, um bebê que já está chegando a alguns meses de vida, ele vai superficializar o nível de consciência, ou seja, sair dessa condição de sono profundo e voltar a dormir novamente. Acontece que, se você ensina seu bebê sempre voltar a dormir sugando o seio, aí é uma outra questão. Se você está passando por isso que seu bebê mama muitas vezes na madrugada, primeiro você fique tranquilo. Seu bebê está dormindo, tá? Ele não está acordando toda hora e não está prejudicando o sono. A gente vai contar o número de horas de sono. É preciso que seja contabilizado as horas de sono por dia. E se esse bebê deita ali, sei lá, 10 horas da noite e vai acordar às 5 da manhã, que é quando ele realmente acorda, levanta, fica desperto mesmo, ele dormiu aí X horas, de 10 a 5, por exemplo, ele dormiu aí 7 horas consecutivas de sono. E aí, durante a madrugada, ele dorme isso, mas ao longo do dia, ele faz mais 3 cochilos cada um de 1 hora e meia, ou seja, ele vai dormir 7, mais 4 horas e meia, 5 horas, digamos, de sono. Então, ele dormiu 12 horas de sono por dia. E é isso que a gente tem que contabilizar. Quantas horas de sono esse bebê dorme? Se ele está acordando de madrugada para mamar, ele continua dormindo. Nesses intervalos que ele está ciclando o sono, ele não está acordado, desperto completamente. Ele está só no intervalo, na interseção de um ciclo de sono ou outro. O que está acontecendo é um hábito, um comportamento que está sendo adquirido desse bebê iniciar o sono sempre com a sucção. O comportamento de sugar e, então, adormecer. Bem, eu já falei isso aqui em outros vídeos para que a gente não chegue nisso, para que a gente evite isso, para que a gente ensine o bebê a dormir sozinho, tá bom? Mas eu quero deixar nesse vídeo aqui o detalhe de que você fique tranquilo que o seu bebê está dormindo. Quem não está dormindo é você, mamãe. Muitas mães não conseguem dormir, ficam exaustas nesse processo de acordar muitas vezes na madrugada para dar a mama para o bebê. Mas se o bebê está dormindo, sim. A gente vai ter que falar sobre o comportamento do sono, a higiene do sono e como construir e cultivar esse sono desde os primeiros dias lá. Eu já fiz vídeos aqui sobre isso, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários aí suas experiências, sugestões de temas e até mesmo o debate de discordância está aberto aqui nos comentários para isso.